Eu me chamo Lucinia Almena, sou de Manaus e sou mãe do Daniel Thiago Almena Mello, que foi arrancado de mim e da minha família pelo Covid-19. Thiago era um homem saudável, tinha 39 anos, não tinha problema de saúde, mas durante a pandemia, como funcionário da prefeitura, ele foi colocado a trabalhar no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Ele e outros colegas, em razão do grande volume de enterro que estava acontecendo. Ele passou pela primeira onda sem nenhum problema, até o dia 6 de março, quando ele apresentou o primeiro sintoma da Covid. Internado, logo em seguida, meu filho faleceu no dia 2 de abril de 2021, menos de um mês depois de diagnosticado com o vírus. Não tenho a menor dúvida que perdi meu filho, em razão da irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, que não adquiriu as vacinas com antecedência e na quantidade que o momento exigia. Perdi porque tínhamos no comando do país uma pessoa desumana e despreparada para o cargo que ocupava. Eu perdi meu filho porque ele não estava vacinado. E aí C último eu perdi máu Certo E aí Ucríbete E aí É E aí O que é isso?